Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Meus amigos, a Palavra de Deus se encontra hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38. A Palavra de Deus fala pra mim e pra você. Ouvindo ele essas coisas, compugiu-se o coração e lhe perguntaram-lhe a Pedro e ao demais apóstolo, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, amados irmãos, essa é a Palavra de Deus que Deus está deixando pra nós. Que nós se arrependamos e aceitamos a Jesus Cristo e estejamos batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e assim receberemos o dom do Espírito Santo. E que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam no coração de cada um em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor pra todos, fique com Deus e até a próxima Palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Acesse o Youtube PoetaRubervalEvrento, se inscreva, curta e compartilhe.